E a gente está começando hoje o mês de novembro, marcado pela campanha de combate e prevenção ao diabetes. É o Novembro Azul e aqui em Teresina a abertura da campanha vai ser com uma caminhada, caminhada azul. A gente volta com o Clebson Lustosa que tem mais informações sobre esse evento que está até de azul em homenagem ao Novembro Azul, não é Clebson? Isso mesmo, Nádia, que coincidência boa, né? Quando eu cheguei hoje na TV que eu peguei a pauta e vi a pauta do Novembro Diabetes Azul e vi a camisa que eu tinha vindo, eu falei que coincidência boa. Nádia, a gente sabe a importância de conscientizar as pessoas da prevenção sobre o perigo da diabetes e claro, nada mais justo, importante do que falar de toda essa conscientização através de uma campanha tão linda que é o Novembro Diabetes Azul. Mas quem pode trazer informações pra gente dessa abertura da campanha aqui em Teresina e também no Piauí é a presidente da ADIP, Associação dos Diabéticos no Piauí, a Jeanne Melo. Jeanne, explica pra gente, a caminhada que acontece domingo, ela vai ser realizada aqui na Avenida Raul Lopes. Fala pra gente dessa tradição, já está no segundo ano de caminhada, bom dia. Bom dia, Clebson, bom dia, Nádia, todos os telespectadores do nosso Piauí. É a segunda caminhada, é o oitavo ano que a ADIP promove o Novembro Azul, que fortalece essa causa aqui no nosso estado. E a caminhada foi uma ideia feliz que aconteceu ano passado, a gente repete esse ano porque foi um sucesso, mas a gente vem diferente. Era uma caminhada, a gente está chamando esse nome de passeio, mas na verdade vai ser uma arrastão do bem nessa avenida, porque nós vamos trazer banda de música, vai ter frevo, vai ter muito azul, uma força muito forte vai estar aqui nessa Avenida Raul Lopes, porque nós vamos convidar quem estiver na avenida a se juntar, a fortalecer a causa. Então nós vamos parar ali no Eurobusiness às quatro e meia da tarde, fazer uma concentração animada, gostosa, uma acolhida, conversando com as pessoas, motivando para que caminhem com a gente até o dia 30 de novembro, que vai ter um mês intenso de ações. E nós vamos fechar o domingo aqui na Ponte Estaiada, a ponte vai estar iluminada de azul, lindamente, nós todos felizes, fazendo a foto oficial, que é uma tradição. Então você que tem diabetes, que não tem também, é convidado a vir. Jane, obrigado, ótimo dia para ti, ótimo evento, está feito o convite, Nádia, domingo, dia 3 de novembro, aqui na Avenida Raul Lopes, não deixe de abraçar essa causa, não só você que é diabético, como você também que é simpatizante e, claro, venha de azul. Eu volto com você.